Deixa eu ver se isto dá ou não, estava aqui com um problema de configuração do OVS. Acredito que consegui transmitir 1080 mas acho que não vai dar a cara, mais uma vez. Acho que não vai dar a cara, mas a gente tenta. OVS. Vai para o plane. Vai para o plane. Vai para o plane. Vai para o plane quer dizer que é para cá e para lá para lá e para cá. Tem que andar aqui a passear. Eu vim de haver um carro. Eu vim de levar para as três loucas. Isto é que era. Isto parece que não é muito mais. Gostei. Agora vamos. Que vamos Para esperar para as caixinhas E vem um avião que nunca se vê Nunca se vê o avião Mas ele anda aí Ele anda aí Está ela Embora A vavuja Mas já que há cadeia deste lado É este aqui No meio do azar Até tivemos choque Aqui perto deste Há maneira Há maneira Há maneira Há maneira Vai que mas Uhul Oh nice Olha aí Já passaste Olha aí Olha aí Olha aí Uma já está Uma já está Uma já está Babuja Está composto Vamos ter que encher isto Uma vez Vender É bom Mas passei por aí É bonito Não é Dá para passar isto Digo que esta semana Tenho que fazer pelo menos Uns 25 milhões A juntar aqui Os meus estrelos 30 milhões Quero ir na casa Os 30 milhões Está bom Vamos lá Vem O que está Não aparece ninguém, não faz mal. Está ela! Mais uma! Deixe-me! Agora a outra! E aí A babuja O que é? O que é? O que é isso? Me dá 80 frames O que é isso? Não está perdendo o frame Não dá nada Ok O que é? O que é? Olha aqui ela Vamos embora linda Mais uma Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ora vamos que vamos Olha aqui E aí Los Santos Mas que está ali naquela Ali naquela Nice 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 Bem 3 jacanora A babuja A babuja A babuja Isto é Isto é Isto é É É só merengues Isto é Isto é Isto é Barca Estamos com o seu Isto é É Isto é Isto é Isto é Isto é Isto é O nosso bunker já deve estar cheio vai ser parecido com um sonho ventinho de baladas vão ajudar na vida do Banker mas não está fácil vamos que vamos seja muito bem-vindo ao canal dos Games Fixes muito obrigado pela sua inscrição volte sempre que quiseres arturmagro16 os jogos arturmagro16 oi 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 cara eu ando aqui encher aqui os creitos esta semana no GTA é a babuja é para encher se tens armazéns se jogas enches esta semana está em dobro não isto também já está cheio ah não ainda falta ainda falta aqui tudo bem contigo artur eu ando aqui encher os armazéns esta semana tem que ser esta semana está em dobro da metaguita 5 armazéns cheios dá 4 milhões cada um 4 4 8 16 20 milhões assim a babuja há que aproveitar há que aproveitar agora vamos encher isto aqui tem que ser tem que ser para se ganhar dinheiro o pessoal anda sempre ai a pedir money 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 tem que trabalhar para ter o money money é só drop money drop money please drop money joguem pá joga logo tem dinheiro tem que jogar trabalhar fazer as coisas do jogo só assim é que se tem dinheiro é difícil dá trabalho dá muito mas é a diversão do jogo é essa a pessoa não ter dinheiro para comprar as coisas é bom para uma pessoa joga agora é uma pessoa se tiver um acnete a 100 milhões na conta de 200 ou 1 milhão ou 1 milhão compra tudo logo é qual opa esta é aquela filha da puta que estão uns gastos à minha espera espera lá fica aqui fica aqui chote está destinado aos gastos aqui vamos Jesus Christ eu tenho essa filha não há não é você 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 não você não tem Oh Zé estamos a tirar lá de cima palhaço Mostra a cabecinha mostra Dois, dois, dois logo Também para as nalgas Palhaços pá Ai por acaso acho que não enchi o inventário para não Não Esqueci de encher isto também Tem que lá encher isto As linguagens dos gajos aqui é espetáculo Aqui outro, aqui outro Não, vambara O que é que está o gajo? O que é que está o gajo? Estamos aqui, estamos aqui e morre Desgraçado O que é que está o outro palhaço? Nós temos agora Estes falhados não para aqui Mas é mais que fazer Vamos embora Vamos embora Vamos embora São dois melhor Tem muito crédito para fazer Está bem Ah, you fucker, está bem, you fucker Onde é que estava essa cana? Deixa lá, deixa lá sozinho Gente, vamos que vamos Mais uma corredinha aqui A babuja É, desculpa lá Eu não vi este rapaz, pá Desastre, mano É um desastre a altura A gente consegue Estou a subir de nível Estou quase a subir de nível Mais devagarinho Ai que eu sou um perigo é conduzir isto Aliás, eu sou um perigo é conduzir qualquer coisa Enfim Cada um é como é, não é? Há sinais para tudo, pá Mas eu não Eu sou só nuvo Vamos que vamos Estas é que eu gosto Uma carrinha Uma carrinha Logo, três Três coisitas Três creches à babuja Vamos lá Assim está bem Olha para isto, que maravilha Mais um nível Mais um nível Um milhão de trezentos e tal Tá bom, tá bom Juntos, trezentos e quarenta e quatro É? Nem mal Onde é que está a minha mota? Minha motinha Não faço nada sem minha mota Não faço nada sem minha mota Onde é que eles foram para a mota? Onde é que está? Subiu de nível ao fim de quarta hora Isto, pensei É mesmo lento Artur, a imagem está boa Artur, não sei se está aí, se não Mas... Se alguém estiver aí, me diga alguma coisa Ao menos aqui não se queixa de nada É que deve estar mais ou menos Boa, boa Não deve estar assim Boa, boa Mas está, está razoável É, filha Ah é, isto Abre aí Pequenos Força para baixo Força para baixo Ora vamos que vamos Vamos nós para mais de três crates Hoje para minhas contas Temos que fazer aí muitos Em duas horas e pouco Que eu vou fazer de live Temos que fazer aí pelo menos Dois 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 Muitos Uns vinte Tem que vender o bunker Mas que a sorte que eu tenho Ontem vendi o bunker duas vezes Só me saiu coisas É, não se consegue vender aquilo Uma pessoa sozinha É complicado vender É só fazer merda Destruir o teu armazém Ah Ora vamos que vamos Aqui está ele cheio de sangue Olha vamos lá Vamos botar o dinheiro Temos esquecido Acho que não tem nada Não dá mais Oh Seu macaco Veja se tem dinheiro ali dentro Isto não mostra o código Não mostra o código a ninguém Esse é Money Money Oh lindo lindo Beautiful 35 mil a babuja Olha Era isto Guardar o dinheirinho Vai 35 mil É 45 mil É 45 mil A babuja Ah Já consegui tirar este bonequinho Está a ver ali E aquele bonequinho ali ao canto Vou lá tentar tirar mais um Nunca Nunca me sai Mas enquanto Mas enquanto Olá Olá belezora Vem cá Bebe à vontade que eu pago Veste? Estou Não? Mas é Vou tirar só aqui um boneco Alguma vez há a terceira Eu vou tentar Eu vou tentar Agora se é a Winner ou não Não sei Vai ser aquele lacinho lá atrás De tanta vez Sente aquele boneco Alguma vez há de sair ainda Assim E Ah Caraca desta Ah Palhaço Ainda não foi desta Ainda não foi desta Ainda não foi desta que esta merda vai Vamos embora Isto Eu pensei que era desta vez que ia tirar o boneco Está fácil Senta aí mas é um trabalho para fazer É pá Agora aqui é o meu set up Gostava de ter um set up deste Sendo para isto Isto não é grande Bem aqui temos 35 35 Vamos lá para este Já está aqui mais perto de tudo Vá está o Lester a ligar É? Ah é? Deste é que eu gosto Vá embora Há aqui voar mais um bocadinho aqui A Pelos Santos Esta deve ser aquela do parque lá em baixo Olha Olha O meu escritório é naquela ali Neste Não está a minha cabeça Esta deve ser ali na praia Ou não É no aeroporto ou na praia Uma ou outra É uma ou outra Não sei se o meu áudio está bom se não Mas acho que está tudo ok Minha voz sexy está só ouvida Hum Segue-se nisso Manuel Segue-se a pouco Aqui estão elas Na asca já os vou descobrir todos Está bem eu vou para aqui filmar Olha a cara É com sensação Olhos ali lindos Show está ai Não, não foi isto Epa Ah está a ver que não Ah está a ver que não Está bom Está bom e agora Onde é que estão as chapas Ah está ali Ah pilha do caneco Que merda né Isto pode ser Meu Deus Meu Deus Dá tempo de um gajo Sei lá onde É essa merda anda Vamos embora Vamos embora para o armazém Vamos embora que é depressa Eu não gosto nada destas Eu gosto é das carrinhas Que carrinhas é que eu gosto Isto é logo as três dava hoje Agora há cinco Vai e vem E vai e vem E torna a ir Santa paciência Não é? Vai correr tudo tranquilo Tudo tranquilo Ainda temos conseguido pelo menos mais um nível hoje Não vai ser fácil Mas a gente consegue Aqui está agora uma zozita aqui Para Ah está Vamos embora Vamos embora Vamos embora cara Olha que chove Este joguei bonito quanto chove Onde é que está a merda da moto Opa A moto tem que ficar sempre aqui Porque Cala daquele lado Oh pilho Vamos embora Que o tempo urge Vamos embora É isso Dá-lhe gajo Dá-lhe gajo Eu gosto muito de jogar este jogo Mas eu gosto de jogar sozinho Aqui em sessão sozinho Porque isto aqui é só chitolhos Ainda há dias estava a jogar Estava aqui um gajo de nível 3000 Era mófia para todo lado Só Estava o mapa cheio de carros da polícia Só chitolhos Oxe Eu estou para a água Vamos embora Vamos embora É que foi a mulher Calma olhe o coração Parece que a 1080 Há 30 frames Parece que dá para fazer Parece que dá para fazer Ontem fiz a 720 mas não gostei da qualidade da imagem Acho que a 1080 fica um bocadinho melhor A minha opinião não Estou muito crítico Eu não ponho o webcam porque pesa um bocadinho Eu sei que é muito mais engraçado com o webcam mas Mas não dá Não dá Não dá né cara Não dá A gente tenta assim Se não tiveram PC minhar Não faço com o camo Mas agora não pode ser Ainda bem que não faço com o camo porque eu sou um bocadinho muito feio Se toda a gente fugia Já há pouca gente vem. Assim ainda vinha menos. Assim ou menos. Cabo-se aí no buraco? É, Zé! Não, ainda cabe no buraco. Os Kimboys, pá. Vamos embora. Vamos embora. Onde é que está a outra dita coisa? Não é uma estrada não é? O que é essa, mano? Ah pá. Há ainda água também. Opa! Pinto o Kineco, mano. Vamos embora, Zé! Vamos embora, dá-lhe! Dá-lhe que dá-lhe! Há um bocado de trabalho este, é fazer isto. Há um bocado de trabalho, andar para aqui, para ali, para aqui, para ali. Mas, tem que ser. Estes mais três já estão. Agora este é que não basta. Ah, faz a mulher abo jo. Esta é a ln... Esta... Ah! Há quase uma mulher e meio. Ah, vamo. Esta aqui tem... Acho que tem aqui... Aqui, um item especial qualquer. Por aqui Vamos que vamos E vamos nós É para hoje? Obrigado Eu até gosto de fazer as missões aqui com os carros Mas o que os carros tenho a dar Cada vez que leva um carro para fazer estas missões Já aparecem aviões para um gajo destruído Leve sempre a motinha que é melhor A motinha que é melhor Mas eu gosto muito de andar com este carro aqui Eu gosto muito de andar com este carro Não está muita gente na sessão Eu gosto de andar com este Canike Shark Quando estou assim sozinho Gosto de andar com este Gosto do meu coragem O gajo caiu no segundo andar E depois bateu com as rodas Ficou assim Partiu a suspensão Manoel Você é brincalhão Está bom cara Este tipo de escape É que tem... E dá para ver É que um buraco lá até... Está bem Está isto Isto Tem um helorume maior que o cara Olhe para isto Acho que dá uma voltinha com ele Agora não Agora não Agora não Agora está agreste Agora está Agora está Agora está achei foda, vamos a experimentar vender aquela merda, vai dar barraca, vai dar barraca da grande eu sozinho vai-me sair da merda dos quatro buggies, vou ter que mandar o jogo abaixo vamos lá ver se eu tenho sorte, vamos lá ver se eu tenho sorte, pode ser que sim, nunca eu vou buscar o cara que eu gosto mais de andar no jogo sozinho claro ah, boa tarde já, já, quero uma rádio, quero obrigados, obrigados e este também é bonito, aquele cara, vamos lá ver a sorte que eu tenho vamos embora vamos que vamos vamos que vamos vamos é carinho, olha aí, velho o teu coração a ré bruta a acelerar está tudo meu é 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 Não deve estar em sorte, não deve estar em sorte, não deve estar em sorte. Agora vamos aqui, vamos! Ai meu deus! O que é que vai sair? Epá, não vai sair outra vez aquela merda dos girantes. Ah, fosca! Ah, quem desentrega! Oxe! Já fui! Este não vale a pena fazer. Nem tem mesmo sorte nenhum não. O que é impossível de fazer? O que é impossível de fazer? O que é impossível de fazer? Esqueçam! Esqueçam! Esqueçam lá! Este não se consegue fazer isto. Ou seja, vamos ter que vir aqui. E vamos fazer assim. Já foste! Já foste! Não dá para fazer! Não dá para fazer! Ah! Que merda! Manuel! Que merda! Que merda! Que merda! Já ontem meciam três vezes estes! Fó! Preciso ter azar! Fó! Esqueci! É preciso ter azar! Fó! Ó! Ó! Tem três vezes este e mais uma vez... E mais uma vez os bugs, daqueles grandes! Puxa vida, cara! Puxa vida, né?! Que merda! Que merda, Manuel! Estamos ferrados com isto. Já não vende mais o bunker hoje. Aquilo é impossível fazer meia hora tens de levar dois veículos. Tens de levar os três veículos quatro vezes. Nem numa hora a gente consegue fazer aquilo quanto mais meia hora. Já dois meia hora é a conta. Não dá. Manuel você só faz merda cara. Só faz merda. Manuel, Manuel. Eu não tenho este caminhão. Tenho que comprar. Estamos lá dentro outra vez. Era aquilo que eu estava a mostrar há pouco. Não sei se tem alguém. Mas não interessa. Aquilo que eu estava a mostrar há pouco era este. Espetáculos cá. Corocha. Corocha show de bola. Show de bola. Vamos lá. Pum 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 pum. Vamos ver se está alguém. Deixa eu ver se está alguém. Ah está a jogar. Red Dead. Red Dead. Red Dead Online. O pessoal também gosta aí de Red Dead Online. Red Dead Online. Eu gosto mais de Red Dead Online. Eu também gosto mais de Red Dead Online. Gosto mais de Red Dead Online. Gosto mais de Red Dead Online. Eu sou nubo mas sou menos nubo que no outro. No outro sou muito nubo. Também não conheço bem o jogo que não é este. É diferente de uma coisa da outra não. É só um bocadinho que chá entra. Isto é só um bocadinho. É só um bocadinho. Tinha que sair daquela porra. Que merda. Olha que se. E já estamos a sexta-feira. Não é? E amanhã é sábado. Amanhã há live à tarde. E domingo igualmente. É sempre à tarde. É esta hora. Entre as duas. Doze e meia. Enquanto eu puder fazer eu faço. Não sei se vai aparecer gente. Se não. Mas a gente tenta. Eu já jogo de toda a maneira. Assim ao menos aproveito. E faço transmissão. Pode ser que. Haja alguém que queira ver. Eu sou um bocadinho. Uma pessoa a jogar. É sempre engraçado. Digo eu. Sério. Eu rio com os meus próprios vídeos. Acho normal. Eu fortei-me de rir ontem com um vídeo que eu estava a fazer da live. De ontem do trial. Demorei 3 horas a fazer o trial. De ontem. Tchê. Sou o mesmo nome. Mas fiz. Demorei 3 horas. Mas fiz. Nem mais tem mais que eu. Se é que era bom. Eu sou bossa. Ou menos aqui. Ou menos aqui no jogo. Este para entrar demora muito tempo. Fogo. É dos jogos para entrar online. Demora mais tempo para entrar. Agora vamos entrar numa sessão de quantos quinhentos por aí. E vamos ter que sair para ficar sozinho. Porque eu não vou ficar com uma sessão cheia. Porque isto aqui. Um gajo vai com as cargas. Vai um gajo estanga. Ah tá. Só empatar um gajo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Achei, a gente não ajuda Eu gosto muito deste carro, é muito bonito. Bonito, bonito! É, é assim. Agora vamos que vamos. Ah que sossego. Os carvinhos do AI está tudo vazio. Temos que fazer o AI estupido, já o tenho pronto. Mas não vou, esta semana é crete. Esta semana que é guito, guito. Guito aqui, é muito guito. Ah pá, esquecem-me de pôr, esquecem-me que tinha saído. Que merda cara. Que merda. Nunca não está. Está brincando comigo, não é cara? Agora é que está bem. Agora. Vamos que vamos. Encheria a babose. Este paneleiro aqui, paneleiro. O que é que eu perdi? Nossa, quase 40. Palhaço. especulpa. Oi, meu amigo. Como é você? Um pouco, um pouco, apenas um pouco. Eu sou português. Seja muito bem-vindo ao canal dos GameSpaces. Muito obrigado pela sua inscrição. Volte sempre que o quiser. Será que é todo o gosto que a gente recebe? Beijinhos, abraços, bons jogos. Vemos bichos, sempre. Golden, é fiaz de fazer disso. Obrigado, meu amigo. Para se juntar à família GameSpaces. Eu enviaste o ponto de coleção para o seu... Ai, ai. Você está chegando à sua garage. Você, uh, me trazer para você a ride? Eu vou trazer você. Ah, lá, 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 lá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. 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 Boa. Boa, 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 boa. Muito bom! Muito bom! Vamos a ver se eu tenho sorte. Fiquei sucado. Não chatei a cabeça à minha. Não sei se vou ter muita sorte. Aqui está. Vou comprar um bocadinho destas para mim. Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Vamos ver se ela chega inteira. Muito bom! Obrigado! Obrigado! Muito bom! Muito bom! Vamos que vamos! Que lindo! Que lindo! Vem estes gajos! Eu não tenho tempo para vocês! Vão me matar! Vão me matar! Vão me matar! Esta carrinha é uma merda! Vai da frente! Zé! Não vai se safar, Manuel! Não vai se safar! A carrinha! Os... Um gajos acaparam os... Epa! Tem que encher a merda dos... Não tenho os... Os snacks! Novo! Aí é uma nuvem! Uh! Vai da frente! Zé! Ah! Já foste! Aventa! Essa gente doida! Oh! Oh! Isso era mais... Palhaços da merda, pá! Palhaços filha da puta! Palhaços do cabrão! Vamos lá, caracos! Eu sou um rocaço! Panto como é esse... Você é coq***! Agora está esperando! Eu� rafteus! Vai tirar uma mía. Tensão. Pensei deLetras. mode tipos de CARACHA. Eu vou morrer outra vez Vem os gajos outra vez irmão, vamos esconder aqui já Esconde, esconde Ah, filho de uma égua Ainda me matou Die you fucker? I would die so fucker Só para empatar um gajo meu Só para empatar essa merda, isso é só para empatar Filho de uma égua O que tem que fazer, caramba? Ah, maesa Olha, olha este gajo também Fó, Nico Até sempre um trecho a estas missões Será que é desta que eu consigo acabar esta merda? Anda lá carrinha do diabo também, não anda esta merda Fó, olha para isto Meu Deus Vai esquecer Fó Vão ver a carrinha mais lenta para pôr nesta missão que é esta merda Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos por aqui senão Isso Para em todo o sítio Epá Não importa Eu não close Oh baby! Olha o coração! Estamos quase a chegar! Ah meu deus, quase que vires ao contrário Aí está, aí está ela Aí está é a dominhão Puxa aí Puxa aí, vamos embora Olha aqui um dia, uma noite assim, com poucas nuvens Boa noite Boa noite Deve aguentar mas eu não vou lá, que já lá fui duas vezes hoje e não tive sorte nenhuma Só sai merda Enquanto não vier ninguém para me ajudar, não faço Sozinho não faço Lindo Lindo Agora vamos que vamos Agora vamos que vamos 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 coca-cola postres Um euro custa esta merda, um euro Um euro Bebe-se Essa é Eles me embadalhou, que apanhar esta lata está Comprar Comprar pomeiro não Pode falar nisso Tem que encargar a merda do Um dos cois se não estou deixado Aqui não Acho que não dá para Aqui não dá para Aqui não dá para Mas vamos que vamos Agora vamos que vamos O que eu posso fazer para você? Vou cuidar da comida. Você, cuidar da companhia. Quando você terminar o que você tem? Vou te dar um pouco mais. Você é certeza de que precisas mais de snacks? Parece que seus paquetes estão cheios. Quando você terminar o que você tem, vou te dar um pouco mais. Você é certeza de que precisas mais de snacks? É muito. E os pc esqueces. Ah babuja. Está vazia esta porra. Está vazia esta porra. Agora agora. Já estou. Já estou. Vai dar. Deixe-me ver se esta saia. Deixe-me ver. Ei. Oh! Estou a fazer o que aqui? Estás no facebook? Não. Vou trabalhar. Vamos ver aqui um liquido. Bebe um semenho. Um semenho para a dieta. Não bebas tudo de uma vez? Zé leão. Um caneco. Vais ficar mal disposto. Esta merda. Isto para barrar esta merda. É só lixo no chão. Olha para esta porra. Ah tem aqui uma linha de dinheiro. Ah isto é que eu queria na vida real. Uma linha destas para mim. Fecha-se merda. Roubo isso. Espera mas não. Isto é o que? Sentado? Não. Nunca sentado. Campanha. Olha o tabaco. Redwood. Numa box. Não vou ver nada. Não vou ver nada. É cocaína também para aqui. Vamos ver se há alguma gaja aí. Deixa eu ver se há alguém. Deixa eu ver. Espera. 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 Nada. Um carreto ali e tal. Aqui não. Nada. Está tudo vazio. Está tudo vazio. Não se vê nada. Não se vê nada. Tristeza. Um gajo aqui de voyeur. Aqui também não. Nada. Porra cá. Que merda. Não se vê nada. Tristeza. Um gajo aqui de voyeur. Não. Nada. Dá para para malucos. Para. Vamos embora lá. Enchemos aqui o nosso. Coisa. Babuja. Agora vamos que vamos. Está cheio? Não. Muamba. Muamba. 35. Já tem. É esta. Vamos lá, menos de 18 meses Vamos ver se tem um short neste É que sabias? Ah uma garra esperta tu Uma garra esperta, minha secretaria Eles conseguem o produto na frente de um carro Pegue ele e levá-lo para a casa Onde é que está esta merda? Oh pá, isto matou aquele outro, o outro matou o outro Eu como já sei o que a casa gasta 18 mil são 18 mil E uma pessoa tem que Azular para o nosso património E é assim a vida Vamos que vamos Ainda vai Vamos todos embora Que merda Que merda Que merda Que merda Sua O que é isso? Este é meu! Agora vamos que vamos! Estou a gostar da live! 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 Estão jogarem? Está nice! Um cavalinho! A gostar da live! Está uma coisa a gostar dessa live! O Zé! Vai dormir meu! Vai dormir o Zé! Tchê! E os papas? Papinha não era? Bebê! Andai a drift! Da drift! Olha já por aqui! Atalhar a talhar! Vamos! Vamos que vamos! Sai da frente Zé! É para esta merda! Estão empatando vocês! Está da frente! Ah! Cheio da moscas! Está a brincar com esta merda! Está com Deus mesmo mal! Aqui está! Mais um aba Boas! 5 estrelas! Desculpem lá! Estar sempre a baixar aqui o Mas é que, estava aqui uma coisa posta aqui na frente Ah, está bem com um posto, já está a meio, a meio, já está a meio Falta outro meio Falta outro meio Talvez eu consigo encher isto Bem, nestes dias eu sou capaz de encher Digo eu Coisa vende é que odias, eu tenho uma sorte com as vendas Travou ai qualquer coisa, quadros perdidos O que é que foi? Tocou que foi qualquer coisa Não sei o que foi, mas tocou que foi qualquer coisa Vamos embora Ai, quase estou batendo no posto Hum, 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 hum Boa noite Boa noite Boa noite boa tarde Boa noite boa tarde Agora vamos aqui, vamos Temos 11 followers, já já, já é bom Já é bom, já é bom, já é bom, a minha meta de hoje era chegar aos 15, em live Bem, achaste difícil, para não dizer impossível, para não dizer impossível, mas acho difícil Bem, isto aqui, isto aqui tem menos, vamos embora É, e é fácil, vamos embora Ponto de entrega, mais 3 Ah, que merda, cara Que merda, né Vai na Wood Vai na Wood, vai na Wood Vai na Wood, vai na Wood, olha para a Lua Olha, nice Olha aí, olha aí Esta é aquela da carrinha, né Pode Olha a Chito, olha Olha a Chito, olha Olha a Chito, olha Olha a Chito 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 Faz a Chito Na Cheampa Onde é que está o filho Olha! Money Money! Que nuvem! Que nuvem! Oh caralho! Vamos embora Zé! Estou muito a maus! Vamos embora antes que eu possa ir aos tiros! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Oh! Da vamos que vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Manoel! Manoel é o cara! Ou não! Ou não! Isto está... Arcadius Business Center! Hummm! Vamos que vamos! Vá dentro fica um bocado longe estas aqui são chatas de fazer Mãe! Estas aqui são chatas de fazer. Estes aqui são chatas de fazer cara! Subente. Sou vento não aparecem aí. O que é isso? Aí está Zé! Olha ali o telhado! Olha a árvores! Olha o sossego! o que vai chegar? o que vai chegar? o que vai chegar na praia? o que vai chegar? 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 mas estes jogos tem uns gráficos bonitos e eu não estou a jogar tudo no alto para fazer live para correr melhor eu estou a jogar uma mulher assim eu estou muito boa assim estou show de bola Manoel! show de bola não reclama também para as pessoas que vêm ver a tua live não te preocupes que está bom muito bom será que não bate? não bate? coube lá dentro Zé coube meteu no buraco Zé meteu no buraco isso é show de bala meteu no buraco é gosto muito jogar ao jogo meteu no buraco snooker snooker é o snooker gosto muito snooker snooker é fixe agora está agora está agora está vamos embora para mais um estão uns aí estão uns aí vamos embora garantes agora garantes vamos lá pega lá o teu triciclo agora vamos embora estas são chatas de fazer para cacete eu gosto mais das de carrinha mais fáceis mais fáceis não é a questão de ser mais fáceis algumas até nem são mais fáceis mas é mais rápido agora um gajo andar aqui dois três quilómetros para cá mais três para cá três para lá mais três para cá mais três para lá mais três para cá oh duas de carrinhas calhar já tinha feito três a quatro há dias estive a fazer aí fiz umas quatro seguidas de carrinhas vai lá é e todas perto isso é uma sorte é uma sorte de serem todas espertas umas das outras um agora vamos que vamos vai no oda 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 desce aí quer dizer não é que tá tá pra aqui sim ai quase 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 para a ver se não tem a ver olha o repórter não há nenhum repórter vai no oda vai no oda o seu tá limpo a moto tá tá boa tá tá fome ali tá o coliseu dos agora não há não há concertos para ninguém tá tudo fechado em casa vão nos carros na rua poucos poucos como vocês estão a ver poucos carros ele tá em casa a descansar o 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 a o o o o o o o o o Vou falar para alguém que há de ver. Alguém há de ver, não é? Despergou Eu vou ver. Eu gosto de ter minhas pensadas Aqui está. Chegamos Mais uma Xuxa em Marengues Ah, pois é! Ha! Ha! Melimei quase Mais a dois Está bom, está bom Temos de ir para perder Mais uma Los Santos Transit Ah, está bem Ah, não sei se lá vou outra vez Deixa-me contactar aqui o Pilho A ver Vê o que é que ele me diz que é o Pilho Ai E Associale Vá, apareces 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 Para me Ajudar Com o Banca O Pilho Pode ser que ele responda Ou não Ou não Ou não, né? O G para a missão de Gerada. Ah, não tenho tempo de pensar. Não dá nada, pás. Está a mil. Ou menos. Ou menos. Descobri uma pena chave. Oh, vamos lá, vamos lá. Ah, isso, vamos lá. O que é onda? Onde é o Chitunas? Opa. É bom, é bom, é bom. Ah, está provado. Vamos embora, vamos embora, zé. Vamos embora. Ah, que caralho, desfé. Obrigado, obrigado, Lester. Estás o maior, pá. Vamos embora. Aqui com o Siddiq. Parece o Siddiq, esta merda, não? Esta merda, não é? Nas horas do canto. Vamos lá dar uma volta com esta merda. Isto é ele. Olha. Menos gásada dá ele, olha. Quem é que vai te controlar? A tração à frente. O que é, zé? É tudo meu. O que é vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a árvore, zé. Dá para dar gás. Sempre dá mais 10 mil. Não é muito, mas... Dá quase fazer um crete. Este é só para desanuviar. Então, está sempre a fazer a mesma coisa. Ai, ai, ai. Oi, 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 oi. Tanto espaço tinhas que bater na merda de ouro Há 10 mil lavavos A missão concluída para o Cote entra com sucesso SUCCESSO É AQUI Comidado com os bichos Ah bem está Ah está a polícia já Uau eu gosto de fazer isto Dá cá o dinheiro Dá cá o dinheirinho Dá 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 Ah 16 dólares Sabe por hoje É meu é meu Agora é meu é meu Não, 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 não Não, não Não, não E aí E aí E aí E aí E aí O som do jogo está baixo, se tiver em alguém, o som do jogo está baixo eu posso levantar mais um pouco, bem alerta, eu acho que está abaixo, já vou levantar um bocadinho, 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 é meio que três minutos antes, e só vou levantar um bocadinho, já 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 vou levantar um bocadinho e vamos levantar. Amém. 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 Agora voltei, voltei. Vou só pescar um bocadinho de água. Agora vamos que vamos. O Pito respondeu, não respondeu? Não, não. Não, não, não. Não, não. Vou pegar um barulho do micro. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Agora vamos. Esquerda. Mul?! Ahem, quem... ... Eu ando. Mais uma de 3. E a merece. O que é que foi? Não estou com medo disso. Não vi via nenhuma. Agora vamos que vamos. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 4. Mais 5. Mais 4. Mais 4. Mais 5. Mais 5. Hum 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que a gente consegue fazer? O que a gente consegue fazer aqui? O bunker, eu queria vender o bunker, esta merda está cheio Tentei esta merda 3 vezes, não tive sorte Não vou tentar beber nenhuma, se não A dar barraca Ou se vai Mais 3, vamos lá, isto encheu uma zanzinha para hoje E o seu GPS? Ok, tudo parece legal desde aqui Apenas coloque os produtos e os traz para a casa É, fantástico Uma carrinha É que era, olha aí os postos aí Carrinha é que é fantástico É, 344 E este ainda chegava hoje aos 345 Isto é que era a babuja A babuja Manuel Manuel Seja bem-vindo ao live do Manuel Acho que se alguém está a ver, o Zé O que mais que dizer, pá Estar a ver todas as jogadas na GTA Ainda por cima és um nube de primeira Não foi mal O jogo Tem batata sem nada Tudo limpinho Limpito, limpinho Aquela filha da pote Olha aqui esta Ah, isto é aquela ali do É aquela da merda do Ah não, deixa eu ver Será que esta tem as beijas atrânicos mesmo? Ah, babuja Destas é que eu gosto Ah, babuja Debara Olha aí que eu vou entrar, é? Palhaços, pá Olha aí que eu vou entrar, é? Palhaços, pá Nem vou apitar vocês param, pilhos, pá Isto vai muito devagar, é? Vá com essa merda, pá Vá com essa merda, pá Vá com essa merda, pá Anda lá com isso, jovem amigo Manuel está contigo Ha, ha, ou não Olha aí, olha aí o Viper Estou muito nervoso, pá A descer é que anda bem Subi não, mas a descer E a descer é tudo mel Ah, vês? Essa Ferrari Zé, olha aí o posto Zé Também Ai, 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 já viraste Não, vá lá Esta carinha é só de bola Ei lotes Desculpa Desculpa Queria a carta na farinha para a árvore, Zé Good Não é da frente, Zé É, para isto... Quero fazer uma coisa Ah, bom, certo Vou ficar com esta merda, tu Ah, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é que eu estou fazendo na rua, pá Fica em casa Eu vou a Twitch ver o meu canal Se fosse uma live que não deve ser A do GDI Já passa a história Passar a história para os outros, para mim não Ah, 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 ah A mim está show de bala Joga show de bala Aí vai Cuidado que eu vou passar Ah, cacete Sério, foi sem querer Agora foi mesmo sem querer Mesmo sem querer, pá Eu tirei a carta na farinha a amparo, isto é uma merda Ai, essas farmácias Ai, essas farmácias Ai, essas farmácias Xuxa Ai, morangos Ah Tem mais de 3 entregues Ah, se está bem O que é que eu gosto, caras O que é que eu gosto É a babuja Desde logo de uma vez Vamos embora Não dá de trás, pá Eu estou farto ver com essa coisa Farto VIP não Hummm, cuecas É, mas esse mesmo Ai que lindo que tu estás É, Zé Hehehe É mesmo bonito, cara Coetia Eles vêm e te fogem logo Eles vêm e te fogem logo, Zé Por esse fato Ganham medo E até ganham medo E até ganham medo Hummm Hummm Mais uma moeda Mais uma voltinha Eita Tens uns dentes bonitos Ebra brava, Zé É isso É, fecha a boca Mas não aceita Estás sempre nervoso Tu É, é melhor o coração, Zé É Já estamos quase à metade Quaaase Quaase Quase 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 Esta já está Mais de 5 mil lá babuja Não é bem Nós apenas perdemos o avião Carregando o nosso material O que aconteceu com ela O tráquer ainda está ativo Find a rua de caixa E salvage o que você pode Vão I I I I I I I Está a ver isto Mal pagos Aos e mara! Tem a assistir no casino. Ah, tudo é mais sofrer o que é? Nela cua! Oh, não me arrasa! 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 Nela cua! F******! F******, você é f******! 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 Fiz as merda! Fantástico! Fiz as merda! Eu queria ir e apanhá-los logo mas eu gosto das coisas mais difíceis Mais difíceis é bom Vamos ter que subir não é? Olha lá lindo, olha que lindo isto aqui, eu gosto desta imagem A imagem aqui é fantástica, olha para isto Minhas luzinhas Aeroporto Estava em frente a merda este chute Aí andam Eu sei que tem coisas de vista agora Umas estrelas já Vá vai A crazy boy Não te nervos Que coisa dá-se Podia ser um bocadinho maior o mapa Estes prédios aqui no meio podiam ser um bocadinho mais espalhados Já vai Vamos que vamos Estou frostei Estou frostei, mamãe Estou frostei, estou frostei Estou frostei Estou frostei Boa Manoel, só faltam-me duas Só faltam duas Estou com azar, hoje não me sai Não sai muitas carrinhas, já mais destas três É mais chato de fazer Mais fácil Olha lá, lindo Vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Eu acho que na Twitch a imagem é um bocadinho melhor que no Youtube Acho eu, tenho impressão que as lives ficam um bocadinho melhor aqui O público é o mesmo, tinha no Youtube, não tinha ninguém, que é igual Mas acho que fica um bocadinho melhor o vídeo Vamos que vamos Último Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mas é sério Vamos embora Olha aqui a lua, lua. Olha a peste de imagem aqui, show de bala, cara. Show de bala, Manuel. Você acha, cara? Eu acho, tenho a certeza, né? Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Frosty Frosty, mais um, vamos... Aí está, show cheia, vamos a metade, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. É, meio, meio. Vê de que hora? Este é um eterno especial. Metrador. Uma metrador, uma miniguns. Uma miniguns, uma mena. Para, crutch. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro Ora, vamo que vamo Bem, estava a ver se aparecia alguém mas já estou a ver que hoje não aparece ninguém Tudo para a praia Eu vou terminar a live Passa um pouco Deixa eu ver aqui Vamos lá vender o bunker mais uma vez É o melhor babuja É o melhor babuja Ouro O melhor babuja É só um minuto Ouro 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 Vamos lá tentar vender o bunker então. É tentar, mas maldeja esta vez. Esta vez corre melhor. Agradecer a presença aí do Golden do Arthur. Está ali mais um pontinho. Temos que ir. Temos que ir. O que é que é? É isso aí. Fala, fala. E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a minha vida, não é só, eu vou ver. A CIDADE NO BRASIL 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 vamos que vamos e que é isso, pai e bem, pita, pensa assim de frente, mas não é claro, tá, tá bom Arê? 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 É tudo melhor. O bar de jogar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o meu coração Eita... Só um acho... Chora coração... o o o o o o o O que é isso? Onde está? Ah! Aquela chave é no Caio Perico. Compreendente, hein! Compreendente, mais, friend! Aquela chave é enganada. Não, não quero entrar. Vou dar determinada live. Espero que tenham gostado. É isso daí Allen. Um beijinho de abraço aqui do Manuel. E até a próxima.